Outro mistério, a trindade. Três, não é três deuses? É. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Está na bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, aí sim. Ah, é? É, tem, claro. Você não tem a palavra trindade na bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a elas, ou o texto se dirige a elas como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. É um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro, numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz, vocês, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então, é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo mundo, batizem as pessoas que crêem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus, se eles não fossem da mesma categoria, da mesma natureza. Entendi. Várias outras passagens, primeiro, Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo, que é o Senhor, fala de Deus, o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho, que executou tudo, e depois do Espírito Santo, que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama Trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente, para poder se referir a esse conceito, mas também deu polêmica no início da história da Igreja Cristã, mas finalmente eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento, o Espírito Santo, ele só, ele age, ele está agindo desde o início dos tempos, ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não, não. Ele está, você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e aí bem, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o pai é que está à frente, ele é que aparece. O tempo do filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo, ele está atuando através da fé dos crentes em Jesus Cristo pelo mundo todo. Então, três etapas correspondentes às três pessoas da trindade. É uma maneira muito simples, dividir a história bíblica, mas às vezes ajuda. Legenda Adriana Zanotto